Falando sobre literatura, a escritora Cléo Martins está lançando o livro O Tempo de Xangô é agora e para sempre. Quem mostra para a gente é a Vânia Dias. E a Lorixá, advogada, escritora veterana, Cléo Martins, também conhecida como a Beníde Xangô, do Opó Fonjá, lançando mais um livro. E eu já começo aqui com essa citação de que há pessoas que pulam para dentro da gente para sempre. 80 anos de vida religiosa completaria a mãe Estela se estivesse aqui com a gente. É, eu sem dúvida nenhuma digo que há pessoas que pulam para dentro da gente depois que elas morrem porque elas se transformam, não é? Elas se transformam em tantas partículas e pulam para dentro de tantas pessoas. Com a mãe Estela a gente teve uma convivência longa, minha mestra, minha Yalorixá, minha professora. E nós lançamos o primeiro livro Juntas, que se chama... E daí aconteceu Encanto, há 31 anos atrás. Então eu não poderia deixar de celebrar, ainda que com tristeza, porque saudade é algo que é um nome bonito, mas pungente, né? A ausência de mãe Estela física, mas essa certeza de que ela vive e está entre nós. Como escritor eu vejo isso com muita alegria. Ela tira o candomblé de uma pretensa projeção histórica e ela entra na história do cotidiano, das pessoas. Esse encanto da literatura de Cléo, da forma dela escrever, é realmente fascinante. E acontece sempre o encanto desde o primeiro livro até esse mais recente, que não será o último, sem dúvida. Adquiri o livro ontem, no pré-lançamento. E apenas resumindo para você, eu cheguei quase ao final do livro. Daí me está faltando mais 20 páginas para terminar durante a noite. Então estou ansioso para voltar para o hotel e acabar de ler. É uma literatura doce, é uma literatura verdadeira. É um texto saboroso, como um acarajé de engançado. Você também tem experiência com roteiro de cinema. E seu próprio livro, você faz referência dele como livro imagético, que sugere também imagens, né? E quais imagens você apresenta ao público aqui nesse novo trabalho? Ah, são muitas e muitas e muitas. A começar, meu livro, ele é bem assim, pensado como um roteiro mesmo. Porque o roteiro, ele é feito de várias partes, dividido por turning points, né? Pelas viradas da ação. Esse livro já começa com uma virada de ação, que é a notícia da morte de mãe Estela. Olha lá, ele já vira ação logo no começo. Quando penso no livro, você começa a pensar em imagens, né? Quer dizer, imagem é tudo. Você pensa, escrever é você pintar imagens em palavras. Isso servirá para as novas gerações, as quais mãe Estela sempre defendeu, que todos nós temos que ler, não só ler, mas também correr outras religiões para entender o que é o candomblé. O que fica mais forte para você, de todas as mensagens, de todas as relações que você já teve aí de troca com a mãe Estela? Eu acho que, não só com mãe Estela, mas com todas as velhas tias do candomblé da Bahia, eu acredito que a resistência é o pessoal tirar, às vezes, do medo, fazer coragem e continuar dançando, continuar cantando, continuar fazendo festa, apesar de todas as adversidades. Se você é paixão, gol, é justiceiro na gol cabeça.